Bom dia, meninos! Como vocês estão? Descansando, brincando, obedecendo o papai e a mamãe, né? Olha só, a tia Thaiane está aqui hoje para propor para vocês algumas brincadeiras que dá para fazer em casa. Porque é tempo de ficar em casa, não é? Então, bora lá! Então, vamos lá! Para a primeira brincadeira, a ideia é a gente brincar de pedra, papel e tesoura. Você pode brincar em pé, estando numa distância e a outra pessoa em outra e vocês vão jogando. Quem ganha avança uma casinha e quem perde fica parado. Ou você pode fazer como a tia Thaiane fez, coloca espaços com o objetivo de chegar até o meio. Quem chegar primeiro ganha. Assim, ó! Pedra, papel e te dourar. Tesoura, corte papel, avança na casa. Pedra, papel e tesoura. Empate ganhando. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Ganhou! Isso aí! A segunda brincadeira que a tia Thaiane vai propor, também todo mundo já conhece, é o elefante colorido. Nós já fizemos em aula, então eu vou só relembrar como que é. Aqui a tia Thaiane dispôs algumas coisas com cores diferentes, mas na sua casa você pode usar os objetos de toda a sua casa. Então alguém vai te dar o comando falando, elefante colorido. Aí vocês vão responder, que cor? Aí a pessoa vai falar, por exemplo, vermelho. Aí tem que ir lá e tocar em algo que seja vermelho. A ideia também é que a mamãe ou o papai, quem estiver dando o comando, também use cores em inglês. Por exemplo, elefante colorido. Aí respondem, que cor? Yellow! Aí vai lá no yellow e encosta. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das ideias que a tia Thaiane lançou. Depois eu vou mandar mais vídeos com mais brincadeiras e ideias de coisas legais pra vocês continuarem brincando aí na sua casa. Mas lembre-se, vão ter momentos em que o papai e a mamãe não vão poder brincar com você. Então você vai, brinca sozinho, brinca com as bonecas, brinca com os carrinhos, brinca com os irmãozinhos. E tem momento que é momento de ficar quietinho e descansar também. Então esteja atento àquilo que o papai e a mamãe estão pedindo e falando pra você fazer. A tia Thaiane está com muita saudade. Rapidinho daqui a uns dias a gente está de volta, tá bom? Um beijo e até breve.